salve galera bem-vindos a mais um vídeo aqui é o devaster eu tô aqui com fliperama multijogos e controle arcade do igor passos o igor entrou em contato comigo comprou pelo mercado livre e encontrou com diferencial e comprou com sensor ótico então esses comandos aqui estão utilizando o sensor ótico não estão utilizando o micro e não vai ter nenhuma desculpa agora de de errar comando aí de perdeu porque falhou não vai ter desculpa lá não e aqui matando a saudade do velho rastão conhecido como cona né foi jogado aqui sem queira cona não era de rastão saga não era cona mesmo e aqui nós temos aqui bom esse jogo é de um player não vai mostrar mas nós temos a opção do fliperama funcionar como controle arcade vou estar fazendo ligação aqui e aqui eu já estou jogando ele como controle arcade lógico que ele vai precisar vai precisar de um controle dualshock ligado junto nessa versão aqui eu tenho versão também que não precisa mas essa versão específico precisa você sabe aí a posição que tá me ajudando eu produzo eles com qualquer qualquer para qualquer aparelho qualquer versão ou seja comigo com sensor ótico com placa com fio sem fio é o que você entrar em contato comigo aí escolher e eu vou estar produzindo para você bom deixa eu fechar aqui mandar para o Igor demorou um pouquinho para tá enviando para ele aí agradeço o Igor pela compra agradeço a vocês por que quem tem acompanhado o meu canal aquele abraço Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí